O despertar das Akuma no Mi é o próximo passo na evolução de poder de Luffy logo após o Haki. Mas como funciona esse aprimoramento que é necessário para alcançar o despertar segue um mistério. Ou talvez não. E nesse dossiê você vai entender que talvez como o Haki do Conquistador que apareceu lá no primeiro capítulo, o despertar é algo que já roda a série por um bom tempo e Luffy se encontra mais perto do que você imagina. Quer saber tudo sobre o despertar das Akuma no Mi? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou deixar o primeiro vídeo para vocês. Fala galera, Evandro e Evandro na área com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje trazendo mais um vídeo sobre o despertar das Akuma no Mi. Exatamente. É um mistério dentro do mundo The One Piece e isso desperta várias discussões entre a comunidade. Eu resolvi fazer uma coisa mais detalhada para mostrar para vocês que desde o início da série o Oda já vem escalando esse poder. Assim como o Haki do Conquistador que apareceu lá com o Shanks e ele transformou em algo surreal. O despertar já vem acompanhando o Luffy por um bom tempo. Antes deixando um recadinho rápido para vocês sobre um parceiro aqui no canal que é a Crunchyroll. Onde eu assisto meus animes especialmente One Piece. Mas tem diversas coisas boas. Lá tem Hunter vs Hunter, tem o próprio Kimetsu Noyaba que fez bastante sucesso. Lá você assiste tudo com legenda, com dublagem. Tem SimuCast, lançou lá no Japão. Também lança aqui no Brasil todos os animes de temporadas. E você ajuda o seu autor favorito assistindo por meios legais. A Crunchyroll disponibilizou 14 dias gratuitos para você curtir e conhecer mais do trabalho deles. Então o link está aqui na descrição. Aproveitem e se divirtam. Bom, vamos lá. Eu já fiz dois vídeos sobre o despertar aqui no canal. Um sobre a forma final de Luffy. E outro sobre os possíveis frutos já despertos dentro da série. Eu deixo aqui no card se você quiser engrandecer aí o seu conhecimento sobre esse assunto. E esse vídeo aqui ele é mais um dossiê. Ele vai se aprofundar um pouco mais e mostrar como o Luffy já se encontra em uma linha bem tênue para alcançar o despertar da Akuma no Mi. Toda vez que algo novo é destacado na série The One Piece, muita gente talvez não perceba que esta novidade sempre esteve ali na série. Simplesmente escondida em cenas despercebidas pelo grande público ou sem uma apresentação adequada por parte do próprio autor Etiru Oda. Um bom exemplo é o Haki do Conquistador de Shanks apresentado lá no capítulo 1. Por anos todos acreditamos que era apenas a sua presença que fez aquilo. E mais de 400 capítulos depois ficamos sabendo que não era bem isso. O conceito do poderoso Haki estava ali o tempo todo. Gostamos de debater sobre coisas que não entendemos e muitas vezes talvez até exageramos e confundimos esses conceitos. Mas horas, esta é a mágica The One Piece. Gostamos também de abrigar a ideia de que os pensamentos de Oda estão em um plano completamente inalcançável. Mas se analisarmos mais a fundo a obra talvez não seja tão impossível assim enxergar a série no mesmo escopo que o autor. O despertar da Akuma no Mi pode ser algo bem semelhante ao Haki na questão de introdução. Algo que já faz parte de One Piece desde o início. Oda foi moldando suas ideias para formar o conceito final. Primeiro o que é o despertar? O despertar é todo o potencial de poder de uma fruta liberada. Quando um usuário alcança controle total sobre o seu fruto ela desperta. Entendo que o usuário e a fruta são duas entidades separadas. A breve descrição sobre o despertar feita por Doflamingo é bem consistente com esta crença. Porque dá ênfase no fruto e o seu poder e não no indivíduo. As Akuma no Mi como conhecemos hoje em dia elas dotam alguém de poderes que inicialmente não nos eram conhecidos. E Doflamingo acaba nos informando que existe outro estágio para estas frutas chamado de despertar. Basicamente temos dois estágios das frutas já apresentadas na série. O estágio não desperto que é o poder reprimido de uma fruta no seu consumo inicial. E o estágio desperto. O poder total de uma fruta após o domínio pelo usuário. Dentre esses dois patamares temos o estágio de controle. Uma escala que define o quão habilidoso é o usuário daquela fruta. Agora se analisarmos Luffy desde o início da série. É onde chegamos ao ponto do despertar estar presente desde o começo. Luffy consumiu sua fruta e iniciou-se no seu estágio não desperto com um controle praticamente zero. Ao consumir ele perdeu qualquer capacidade de controlar o seu corpo. Indo um pouquinho mais a frente Luffy dos 8 aos 17 anos sempre precisou apoiar o seu ombro para fazer o seu movimento mais básico. A Gomu Gomu no pistol mesmo contra o Smoker lá no capítulo 100 ele ainda exibia as mesmas falhas no uso do pistol. Já no capítulo 247 olha que interessante já podemos ver Luffy com mais experiência e lutando e utilizando sua habilidade em outro patamar. Notem que aqui agora ele é capaz de utilizar a Gomu Gomu no pistol sem ter que segurar o seu próprio ombro com o seu braço. Luffy também se tornou capaz de utilizar técnicas mais complexas como os rifles nos quais ele torce todo o seu braço e desenvolveu a segunda engrenagem. Que carrega muito mais velocidade ao seu corpo e seus movimentos. Portanto exige mais compreensão da trajetória e controle mesmo precisão da sua Akuma no Mi. Podemos ver isso por exemplo no capítulo 281. Então temos o contraste de como Luffy controlou suas habilidades dos 8 aos 19 anos. Vemos uma grande melhoria em todos os estágios de controle a cada nova versão de poder. O controle dominado provavelmente desempenhará um papel muito importante na forma final da fruta do Luffy. Há definitivamente uma progressão em trilhos na maneira como alguém pode controlar os poderes da sua Akuma no Mi. Temos um equívoco em geral sobre o que é o despertar. Uma ideia profundamente enraizada na comunidade de One Piece é de que quando uma Akuma no Mi desperta, ela sempre vai transmutar ou alterar toda a área circundante. Na tradução oficial que podemos pegar por exemplo da Vis, o Doflamingo diz uma coisa bem interessante. Ele diz o seguinte, há outro estágio inteiro para os poderes de uma Akuma no Mi. O despertar, muito raro, mas alguns poderes podem despertar e afetar objetos além do usuário. A primeira coisa a se notar nesta fala de Doflamingo é que ele nunca diz que o despertar é raro. Ele apenas diz que o estágio seguinte e final desta progressão das Akuma no Mi, um aspecto do despertar que é raro. Ou seja, despertar afeta o corpo do usuário, que é uma ocorrência um tanto quanto comum. E as coisas além do seu corpo, tais como objetos circundantes, este é o aspecto raro do despertar. Despertar em essência não é raro. Geralmente ele tende a afetar apenas o usuário, mas quando também afeta o ambiente, esse é um ponto raro do despertar. Significa que os despertares afetarão principalmente o usuário e não o ambiente. E essa ideia de que o despertar sempre vai transformar o ambiente é até um tanto quanto ineficaz. Porque pensem o seguinte, nem todas as Akuma no Mi se beneficiariam de um controle de ambiente. Pensem em uma habilidade de alguém que já consegue afetar toda a área circundante. Isto significa que ele não poderia despertar o seu fruto. E a capacidade, por exemplo, de comer coisas e copiar seus atributos deu a pau. Como isto afetaria o ambiente? Esse é o ponto chave do despertar. Eu vou dar alguns exemplos sem se aprofundar em todas as habilidades. Apenas para ilustrar e vocês entenderem que é um pouco mais simples o conceito do despertar. Embora os filmes não sejam cânones, eles podem ser bem informativos em alguns conceitos. Em relação ao despertar é o caso do que queremos falar. Temos dicas de como ela progride em uma habilidade. E vemos esse padrão no canônico real da série. Que acaba lhe dando credibilidade. Um bom exemplo disso é no filme com Guil de Tesouro. A Gol Gol no Mi que permite toda a manipulação telecinética de ouro. A fruta desperta do ouro aumentou o alcance e a distância da manipulação do seu usuário. Simplificando, quando o Guil de Tesouro consumiu o seu fruto. Ele podia manipular ouro dentro de uma determinada área. Isso já existia. Despertando ele aumentou o alcance e o perímetro em que o ouro poderia estar sob o seu controle. Com o do Flamingo também podemos tirar um exemplo bem interessante. A Itoito no Mi permite a criação e produção de cordas que ele manipule da forma que ele quiser. Seu despertar fornece a do Flamingo uma fonte maior de cordas via o ambiente. Posteriormente ele dando muito mais cordas para manipular. Simplificando, do Flamingo pode criar cordas para manipular. Despertando ele aumentou a quantidade de cordas que ele poderia produzir e manipular para criar ataques muito mais poderosos. Temos um exemplo nas Zoans. Os protetores de Impel Dao. Eles tem habilidades que aumentam sua força, sua resiliência e a sua durabilidade. Quando eles despertaram as suas Zoans, sua força, sua resistência e sua durabilidade aumentaram muito mais. Simplificando, os Zoans aumentaram a força, a resiliência e a durabilidade ao consumo original. Despertando, multiplicaram esta força, a resiliência e a durabilidade. Tornando suas habilidades muito mais poderosas. Não importa se a Akuma no Mi é uma Paramécia, uma Zoan ou mesmo as raríssimas Logia. Você pode ter atributos relevantes em diferentes classes. Um bom exemplo é as habilidades das Frutas Zoans que geralmente tendem a aumentar a força do seu usuário. Mas existem algumas outras que são muito parecidas com a classe Paramécia. Vinde, por exemplo, o Fruto do Marco. Ou mesmo temos uma Paramécia que pode atingir um nível muito parecido com uma Logia, como a de Katakuri. O modelo em si acaba se tornando irrelevante. Realmente o que a habilidade desta fruta faz é fundamental para determinar como será o despertar dela. Se a habilidade faz você correr mais rápido, a habilidade desperta vai deixá-lo correr o que? Muito mais rápido. O despertar simplesmente amplifica e aumenta o que a habilidade faz fundamentalmente. Óbvio que nas apresentações não será tão simples. O Oda vai colocar muitos efeitos legais para nos confundir. Mas nos conceitos básicos é isto que o despertar vai fazer com qualquer Akuma no Mi. Um exemplo muito legal sobre as Logias podemos ver lá em Punk Hazard, onde um clima inteiro foi alterado pela grande batalha entre Akainu e Aokidi. Não temos qualquer confirmação óbvia se foi pelo despertar de suas frutas ou pelas características únicas da ilha que absorveram aquilo. Mas o despertar parece bastante concreto nesse ponto. Percebam o que houve aqui. Um aumento de poder para ambos, um fogo que não se apaga, um gelo que não derrete. Alteração do ambiente e um estágio muito maior. Óbvio porque os elementos são as forças primordiais do mundo. Com isso em mente percebam toda a evolução de Luffy. Todas as novas habilidades escalando desde o início da série. O Oda iniciou certamente sem ter esta ideia sobre o despertar. Mas como o Haki ele aprimorou o conceito. Luffy já dominou sua fruta no estágio de controle total. Ele se encontra no topo esperando basicamente um sopro para ter a manipulação final da sua fruta. O que ele vai fazer? Independente do efeito apresentado por Oda sempre teremos um aprimoramento da força da fruta. Luffy não cria borracha. Ele é a borracha. Em alguns casos raros, como diz Doflamingo, pode-se alterar o ambiente. Mas o despertar sempre afeta o indivíduo. É isso galera. Se você quiser saber mais como vai ser a forma final do Luffy. Eu recomendo você ver esse vídeo que eu deixei no card sobre o seu despertar. Porque é muito interessante. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Abrindo um pouquinho mais a sua mente sobre como funciona esse poder. E me conta aqui embaixo como vai ser o despertar a forma final da Gomu Gomu no Mi de Luffy. Como vai ser? Ele vai afetar o ambiente ou não vai? Afinal, ele não cria borracha. E o seu fruto ganharia o que? Alterando o ambiente. Eu acho que ele ganharia muito mais alterando o indivíduo. É isso. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixa um like. Compartilha. Deixa uns amigos aqui para o canal. Valeu por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui. Tchau. Tchau.